Olá, me chamo Thais Rodrigues de Melo Pontes e sou aluna do curso de Bacharelado em Música da Universidade do Estado do Amazonas. Minha orientadora é a professora doutora Caroline Carinhato e este trabalho é fruto da minha primeira pesquisa de iniciação científica da Universidade do Estado do Amazonas. O nosso trabalho tem como título a seguinte pergunta, a aprendizagem musical melhora o rendimento escolar infantil? O nosso tema é efeito de transferência da aprendizagem musical no rendimento escolar de crianças e nós estamos entendendo aqui crianças de acordo com o que o APA define, que são pessoas na idade de 0 a 12 anos de idade. O termo transferência está sendo compreendido aqui nesta pesquisa como a passagem de habilidades adquiridas no campo da música para campos extramusicais. Já rendimento escolar, por sua vez, nós estamos entendendo rendimento como o desempenho estudantil medido por exames como o PISA, que verifica justamente o domínio que os alunos possuem em leitura matemática e ciências. Portanto, nosso objetivo é justamente investigar se o estudo de música influencia no rendimento escolar de crianças. Nossas justificativas, a primeira, esse estudo é de interesse para pais, alunos e professores, justamente porque há uma ideia de senso comum de que toda criança que estuda música, ela automaticamente vai bem na escola. E este argumento é muitas vezes utilizado por professores para até uma maneira de incentivar os pais a investirem cada vez mais nos estudos musicais de seus filhos. Porém, apesar dessa ideia ser alentadora a princípio, é uma ideia que não se justifica de acordo com resultados científicos. A gente não tem aí buscas científicas que realmente confirmem essa noção de senso comum. E é por isso que uma investigação a respeito dessa ideia é necessária justamente para que a educação musical não fique fundamentada e modificativa que pode ser tão frágil como essa. Então, claro que também uma desmistificação dessa ideia de senso comum também não ocasionaria um desencorajamento ao ensino de música, pelo contrário, mas contribuiria para uma reflexão de que posição a música ocupa quando ela é sua vista para o meio para chegar a conhecimentos teoricamente mais importantes do que o próprio saber musical. Essa pesquisa também será de grande valia para a educação musical, psicologia da música, comunicação musical, porque é uma revisão sistemática de literatura em português sobre efeitos da exponência. Então, trabalhos como esses em língua portuguesa e com essa metodologia são pouquíssimos, tanto é que nós trouxemos apenas trabalhos em inglês. E é por isso que é importante esse trabalho. O nosso trabalho tem como metodologia a revisão sistemática de literatura e essa revisão sistemática é uma tipologia de pesquisa focada justamente na reprodutibilidade de outros autores. Para ela ser feita, precisam de algumas etapas, como delimitação da questão se tratada, seleção de bases de dados bibliográficos para a consulta e coleta, elaboração de estratégias para a busca avançada, seleção de textos e sistematização das informações encontradas. Como base de dados, nós estamos utilizando duas bases. A primeira é o portal piródico CAPS, onde fizemos a primeira e a segunda busca, de acordo com a consistência aqui de busca. Na primeira busca, nós encontramos 138 artigos. A segunda busca, 498 artigos. Na segunda, a base de dados. No portal Web of Science, nós fizemos a terceira, a quarta e a quinta busca. Na terceira, com 11 resultados. Quarta busca, 44 resultados. E quinta busca, 87 resultados. Após todas essas sistematizações dos artigos, todas as leituras desses materiais, nós excluímos artigos que não falavam sobre crianças, não falavam sobre rendimento escolar ou sobre efeitos de transparência relacionados à música. Vale a resolver também que nós não colocamos na pesquisa materiais que abordavam rendimento escolar relacionado a habilidades cognitivas, como QI e memória, justamente porque nós focamos no que o PISA analisa no rendimento escolar das crianças, que é justamente leitura matemática e ciência. Então, nós focamos apenas nessas três áreas. Então, no total, encontramos 10 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão definidos nessa pesquisa. Também vale ressaltar que nós fizemos um corte temporal e trouxemos apenas materiais nos últimos 10 anos. Então, o nosso desenvolvimento foi dividido em duas seções. A primeira foi em existência de efeitos de transparência, onde nós colocamos artigos que defendem a existência desses efeitos em música. No estudo número 1, contou com a participação de 32 crianças, divididas em dois grupos, um com aulas de música e o outro sem. E aqui nesse estudo, os autores observaram que as crianças que tiveram a aula de música desenvolveram melhor a sua usabilidade de leitura do que as crianças que não tiveram essas aulas. No segundo estudo, também de metodologia semelhante, os autores também dividiram as crianças em dois grupos e observaram que o grupo controle, que foi o grupo de crianças que teve aulas de música, apresentaram um rendimento superior ao grupo experimental em teste de vocabulário, leitura e sequenciamento verbal. Vale ressaltar que esses artigos que nós trouxemos, muitos deles não passaram por aquele processo de randomização. Então, apesar de essas crianças terem chegado a esses resultados, é possível nós questionarmos se também outros fatores, como por exemplo, escolaridade dos pais, o nível socioeconômico, até que aí mesmo, não podem ter gerado ali algum também, alguma influência para que essas crianças tenham chegado a esses resultados positivos. O próximo estudo, também, terceiro e quarto, já ir mostrando a relação entre efeitos de transparência relacionados ali com a matemática, o estudo número três, ele mostra que um grupo se sobressaiu dos demais, que foi 11 metros, onde esse grupo apresentou um desempenho melhor em testes envolvendo frações. De novo, apesar dessas crianças terem tido, sim, aulas de música e terem apresentado resultados positivos, existem também outros fatores que nós podemos trazer aqui, como, por exemplo, a maneira como os professores ensinaram as frações a essas crianças, que foi, nesse estudo, como foi detalhado no nosso trabalho, que foi de uma maneira diferente. Os professores, eles ensinaram noções de frações através de semelhanças com notações musicais. Então, talvez, por meio dessa abordagem, as crianças realmente ali tiveram uma ajuda, uma maneira diferente de aprender fração, e isso pode ter, sim, colaborado em que elas tivessem tido esses resultados positivos, justamente porque tiveram uma abordagem mais criativa, ou mais dinâmica, mais diferente, e isso, sim, pode ter sido também um fator que pode ter contribuído para que elas tivessem, chegassem a esses resultados positivos. O outro estudo também, o próximo, todas as crianças, 42 crianças que participaram desse estudo, elas tiveram um treinamento musical envolvendo aritmética, e aqui nesse estudo, o autor fala que as crianças de ambos os grupos tiveram melhorias no seu regime escolar. também podemos ali puxar o mesmo fator do estudo anterior, talvez as crianças aprendendo aritmética com uma maneira, uma abordagem ligada à música, isso pode ter ocasionado ali um efeito positivo, mas não o estudo da música em si, mas sim a maneira como ela estudou fração, que é uma maneira dinâmica, uma maneira diferente, que sim, pode ter contribuído para que essa criança tenha aprendido de uma maneira mais eficiente esse assunto. Nosso próximo estudo, estudo número 5, já foi um estudo onde o autor procurou observar se o estudo da música teria ali alguma interferência, alguma influência no autoconceito acadêmico, seria uma autoavaliação que o estudante faz do seu rendimento escolar, do seu próprio rendimento, e ele observou que sim, que autoconceitos acadêmicos positivos estão correlacionados com o estudo de música. No próximo estudo, os autores também observaram dividir as crianças em dois grupos, um grupo que teve a aula de música com mais frequência, que foi o grupo com o currículo musical estendido, e o outro grupo que não teve essas aulas de música com mais frequência. E aqui eles observaram que o grupo que participou do IMC relatou autoconceitos acadêmicos mais altos que o outro grupo que não participou. O próximo estudo também contou com a participação de 2.958 alunos, e aqui ele buscou observar duas coisas. A primeira, se a participação das crianças chinesas em atividades extracurriculares musicais poderia influenciar o seu desempenho acadêmico tanto na música quanto na própria língua chinesa, e qual atividade extracurricular seria formal e informal para ler melhores resultados. Os autores observaram que as meninas obtiveram uma pontuação mais alta do que os meninos em seu desempenho acadêmico em música e língua chinesa. Ou seja, aqui nós podemos observar um outro fator que também pode ali realmente interferir no resultado, que pode também ser um fator que pode sim ajudar para que essas crianças tenham um resultado positivo. Por exemplo, aqui o fator gênero. Talvez a maneira como as meninas aprenderam música, como as meninas aprenderam, talvez isso tenha ajudado elas a chegarem a esses resultados. Mas como ele fala aqui, os meninos não tiveram os mesmos resultados, tiveram resultados diferentes. Então ali nós podemos ver a questão de gênero também. Pode ser um fator que pode ali também induzir a resultados diferentes. O próximo estudo, a ausência dos efeitos de transferência, próximo, desculpa, próxima sessão, aqui ficaram os artigos que realmente não defendem esses efeitos de transferência em música. O estudo número 8 aqui, o autor buscou observar as relações entre o treinamento musical e o desempenho acadêmico em inglês e matemática dos participantes. E aqui ele traz à tona justamente esse fator gênero e que ele observou que as meninas envelheciam, que conforme as meninas envelheciam, seu treinamento musical promovia um resultado positivo em inglês e chinês, mas negativo em matemática. Já os meninos não sofreram nenhum impacto do treinamento musical no desempenho acadêmico, conforme envelheciam, e se o desempenho em matemática continuou baixo. Ou seja, aqui nós podemos ver que o fator gênero foi decisivo. As meninas aprenderam de uma maneira diferente, tiveram resultado diferente. Então, podemos ver que o fator gênero também pode ser um fator que pode tanto contribuir com o efeito de transferência, como também pode ser um fator que pode não fazer diferença, talvez. Mas vale ali resaltar a sua importância. O estudo número 10 também, o autor pegou dois grupos de crianças, colocou dois grupos de crianças, um que recebeu o ensino de música intensivo por um ano, e o outro que teve um currículo escolar com menos intensidade de aulas de música. E aqui eles observaram que os resultados não apontaram nenhuma diferença nesses dois grupos em relação a habilidades adjetivas, fonológicas e de leitura. Ou seja, aqui ele observou que não teve diferenças de nenhum dos grupos com relação a essas aulas que eles tiveram, que esses dois grupos tiveram. Próximo estudo, o último estudo do nosso trabalho, teve a participação de 131 crianças, divididas entre o grupo experimental e o controle, e essas crianças, esses dois grupos tiveram duas abordagens diferentes. O primeiro foi utilizado uma abordagem da composição, e o segundo teve uma abordagem mais centrada no professor, ali baseada principalmente na reposição de música, com uma abordagem baseada na reposição de música. E aqui os autores observaram que os alunos que tiveram aula de composição, o grupo que teve aula de composição, ele alcançou ali resultados positivos e melhores em leitura do que o outro grupo. Então, novamente, nós podemos ver aqui um outro fator que pode ter ajudado, como semelhante ali à primeira sessão. A maneira como as crianças treinaram a composição, elas automaticamente ali, quando elas estavam fazendo as atividades de composição, também estavam tendo leitura de uma certa maneira. Então, isso pode ter sim contribuído com que elas tivessem sim chegado a resultados positivos. Isso pode ser um fator também que pode ter ali influenciado nesse resultado. Então, diante disso, através de uma análise dos ativos aqui apresentados, é possível afirmar que há possibilidade de existir efeito de transferência para algumas habilidades. Novamente, nós não estamos negando essas possibilidades desse efeito de transferência em música. Só estamos trazendo aqui fatores e variáveis que também podem contribuir para esses resultados. Então, claro, também os resultados apresentados pelos estudos ainda são suficientes. Nós tivemos apenas 10 estudos, que são pouquíssimos, diante da vastidão que esse tema também alcança, traz. Então, nós também, apenas 10 artigos, é impossível chegar mesmo a uma informação concreta. E é por isso que a gente não conclui aqui a existência ou não esse efeito de transferência para o rendimento escolar. Também, por conta dos termos de busca terem gerado um baixo número de artigos, também foi um fator importante. Nos nossos termos de busca, nós tivemos poucos materiais para trabalhar e é por isso que a gente sugere novos termos e também o novo recorte temporal para ampliar o quantitativo de resultados. Mas também, esse trabalho traz contribuições para pais, alunos e professores de música, uma vez que aqui nós desmistificamos essa ideia de senso comum. E apesar de a gente não ter chegado a resultados positivos, nós mostramos aqui um ponto inicial de pesquisa que pode ser melhor explorado para pesquisas vindouras. É isso, agradeço a oportunidade e muito obrigada. Obrigado.